Oi, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho sobre esse creme hidratante Orquídea Nour e o sabonete também esfoliante da Orquídea Nour do Boticário. Então, primeiro eu usei esse daqui depois do banho. O que eu achei? Gente, um perfume muito exótico, um perfume muito sensual, forte, gostoso. Quando eu comecei a usar, muito à noite, depois do banho, aí no outro dia a minha cama ficou muito, muito perfumada com esse cheiro. O meu pijama, ele não saiu cheiro de jeito nenhum. O cheiro impregna, ele é forte, ele é tipo um perfume mesmo. Um perfume tão gostoso, muito, muito sensual, muito forte, mas ele é maravilhoso, exótico mesmo. Pra quem gosta de um perfume exótico, é esse. E ele hidrata muito, gente. Ele hidrata, deixa a pele muito sedosa, muito gostosa. Eu gostei demais. Ele é o Orquídea Nour. Essa flor, ela é muito linda, linda e perfumada. A cor dele, ele é bem assim, branquinho, tá vendo? Branquinho. E ele tem um pouquinho assim, essa oleosidade, pode ver? Uma oleosidade, um tipo de um óleo dentro dele, de quinoa. Um óleo muito gostoso misturado nele. Por isso que ele hidrata muito a pele. E o cheirinho, gente? O cheiro, ele é muito especial mesmo. Um perfume que marca você. E olha, eu lavei louça, lavei, fui colocar a roupa na máquina, lavei muitas mãos. E o cheiro fica, ele fica mesmo na pele. Então, o Boticário lançou, é uma novidade. Todo mundo estava esperando ele. E é bom. É bom, sem sombra de dúvida. Ele é muito bom. Ele tem 400ml, é um frasco grande, tem um pump. Esse pump. E ele realmente me... Eu fiquei impressionada de como ele é bom, gente. Muito legal mesmo. Eu recomendo a vocês. E se você já usou ele, fala aí do cheiro, se você não achou que ele é bem exótico. Eu achei ele super, super exótico. Aí tem o sabonete também da marca dele, da Orquídea Amor. É muito gostoso. Ele tem óleo de quinoa. Por isso que eu falei que ele hidrata muito a pele. Eu lavei o rosto, esfoliei ele, deixei. Aí sequei. Depois eu fui usar a maquiagem. Gente, a base, ela escorrega. Não precisa nem de usar alguma coisa pra pôr antes da base. Porque ele mistura muito, muito. A pele fica muito sedosa. E o cheiro também é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já usei bastante ele, ó. Tanto ele pode usar no corpo todo, gente. Você pode esfoliar ele, o corpo, no banho. Eu usei também na banheira. Maravilhoso. Me esfoliei toda. Foi maravilhoso. E o cheiro. Meu marido amou, né? Ele amou. Ele me achou muito cheirosa. Muito gostosa. Quase que me... Foi muito bom, gente. Você não tem noção. Ele é muito gostoso. Eu espero que você experimente. Me conte aí se não é bom. Depois me conta as novidades. Que é, olha... Sensacional. Eu adorei. A Boticário está de parabéns. Esse daqui tem 175 ml. O frasco roxinho. O sabonete, ele é roxinho, ó. Ele é bem roxinho, tá vendo? E ele é muito gostoso. Ele é muito... Ele esfolia muito. Ele é leve. É uma esfoliação leve. Não é aquela de rasgar a pele. Desfoliar muito a pele. Mas... Muito gostosa. Tem um cheirinho assim... Meio de... É o... A orquídea com a quinoa. E um... Um toque de... O cheirinho de violeta. Sensual. Exótico. Maravilhoso. Gente... Vocês não tem noção. Como é bom. Como é bom. Experimente aí. Depois me conte aqui. Se você não gostou. Se você gostou do vídeo. Também se inscreva no canal. Dá um like pra mim. Que é muito bom. É importante.